E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark Evolútil galera E o vídeo de hoje tava espetacular, vamos buscar aqui o nível máximo desse tubarão aqui Pra gente poder tentar pegar o Sr. Bocarra galera, vamos que vamos que... Aqui é carne de pescoço né galera, vamos lá, vamos com tudo que vai dar certo aqui E em breve a gente vai ver se de repente no final de semana a gente consegue pegar esse tubarão aí E vamos lá galera, vamos lá, mas vamos nas remissões aqui, vamos até pegar as remissões aqui ó Vamos lá, vamos ver se a gente acha o cara com cabeça de tubarão né galera Vamos ver por aqui, depois eu vou dando a volta por cima de tudo aí Tem que pegar os barcos né galera, opa, não quero fazer nada aqui ó Só quero pegar os barcos aqui, beleza, show Vamos pegar o baúzinho aqui, que o baúzinho aqui é importante né galera O baúzinho aqui é importante, beleza Vamos ver as remissões aqui ó, 0% e 0% galera Vamos lá, vamos com tudo aqui Bebida, vocês falaram aí onde eu acho esse candango aí do cabeça de martelo aí Cabeça de tubarão Só na macharrém Ah moleque, show de bola Tá agarrado na gente ali, cadê? Cadê os barcos? Vamos lá, vamos com tudo Pegamos um radinho aí pra gente dar uma escutadinha né galera Vamos lá, pegamos um barquinho de um otário aqui Já temos um barco já finalizado 30 barcos e a carne de pescoço né galera Todo mundo sabe que 30 barcos aí é difícil Mas vamos tentar né galera, vamos tentar O problema é que não acumula né galera Tinha que acumular Aí dava Se acumular se dá de boa Agora sem acumular cara, vamos lá Nossa intenção aqui galera é poder pegar os barcos Ih, show, show de bola um por baixo aqui que ele tem nada ali Vamos lá Beleza, pega aí ó Beleza, show, show Agora vamos voar aqui Vamos voar aqui por cima aqui ó Ô moleque Que isso, insanidade pura aqui hein galera Insanidade pura aqui Beleza, show Hum, pegamos uma caixinha Tem ali hein galera Pegamos uma caixinha ali Que isso galera Ah moleque Vamos lá, vamos lá Vamos pra missão Vamos pra missão Vamos ver se a gente consegue completar alguma missão Acredito com vocês aqui Mas as missões aqui é difícil galera Não tem como trocar missão não Deixa aí no comentário de vocês aí Deixa aí se tem como trocar missão A gente tem que seguir com essa daqui mesmo Beleza Tô perdido aqui galera Tô perdido aqui Deixa eu ver aqui no mapa Ah, já estamos no final já galera Já estamos no final Vamos voltar aqui Pegar essa cara toda aqui E vamos que vamos Vamos por cima ali galera Vamos pegar o Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a missão aqui galera Ó Devo é Cortador de cortadores Não sei que desgraça é essa não galera Não sei que desgraça é essa não Mas vamos lá Vamos subir Vamos por cima Que aqui é nosso Vamos lá Opa, pegamos uma caixinha aí Beleza Show Show de bola Cadê os barcos Cadê os barcos Pelo menos o barco a gente tem que pegar né galera Pelo menos um barquinho A gente tem que Vamos lá Vamos com tudo lá Não sei se a gente consegue pegar 30 barcos não Galera, é muita coisa Deixa no comentário aí Quem Quanto tempo o cara levou aí pra pegar 30 barcos aí Que pô Vai ser difícil galera Vai ser difícil Se inscreve aí no canal galera Opa, já destruímos um Beleza Show de bola Pega aí ó Cara, aqueles peixinhos ali É sinistro cara Que bichinho chato Cara Vamos lá Vamos lá Pegamos ali Beleza Show Aqui a gente só vai por cima Pegamos outro barco galera Pegamos outro barco Tá maneiro Tá ficando top Boa Show Pega aí ó Febre de ura aí Vamos cair Nosso objetivo aqui galera Pra vocês falarem Pra mim fazer as missões Então vamos lá Vamos fazer as missões Vamos fazer as missões Com o tubarão aí Beleza Show de bola Vamos lá Vamos com tudo Pô Só pra lá Sobe aí Não sobe não galera Não sobe aqui não Aqui não sobe não Só se eu der um Pulo do gato aqui hein galera Só se eu fizer isso aqui ó Como que não pula Como que não pula Já vamos sapecar outro barco ali hein galera Já vamos sapecar outro barco Beleza Show de bola Vamos lá galera Pegar uma foquinha aqui Sobe aí Só por cima aqui ó Outro barco aqui ó Show Aí sim hein galera Aí sim Beleza Vamos lá Vamos por cima aqui ó Hum Caímos aí Beleza Não tem barco nenhum ali Beleza Show Pula aí galera Pula essas pedras aí Que é tudo nosso Ih caraca Agora quase que eu me ferro ali galera Cadê Cadê Desce aqui ó Tem que ser por aqui Senão a gente vai morrer Tem que ser por aqui Senão a gente vai morrer Beleza Pegou uma vidinha ali Show Ô moleque Pega a vida aí ó Pega a vida aí Senão a gente vai morrer galera Senão a gente vai morrer Pega esse otário aí Pega esse peixe aqui Esse peixe da vida pra caramba Beleza Show Boa vida Agora ficou top hein galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Completar essas missões aí Que Aqui a gente é carne de pescoço hein galera Aqui a gente é carne de pescoço Tão voando aí Caraca Explodi bonito Ih esse barco aqui galera Esse barco aqui Esse aqui é todo nosso Vamos lá Vamos ver se a gente acha outro barco pra cá Vamos lá Beleza Faça direto aqui ó Faça direto aqui Porque a gente É tudo nosso Beleza Show Olha isso galera Até agora não encontrei um cabeça de tubarão aqui hein galera Não sei onde encontrar essa desgraça não Pegamos outro barco aí É galera Outro barco galera Que isso Vamos bem na fita Estamos bem na fita Pegamos o papaizão ali ó Show Beleza Show Vamos lá Vamos para missões Pegamos ali Moleque Tá sinistro hein galera Tá sinistro Vamos aqui por cima aqui Show Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passar aí Ih Aqui não dá não galera Vou ter que voltar aqui Não dá não Senão eu vou morrer Eu vou morrer Não vai dar tempo Pegamos ali ó Salvou um pouquinho aqui Esse humano ali De enfeite ali Pra gente sabe pecar ele Beleza Show Vamos atravessar aqui pro outro lado aqui E vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui hein galera Ah não Aqui não Aqui ó Aqui a gente pega o Ted né galera Aqui a gente pega o Ted Beleza Vamos pegar o Ted Vamos meter o pé daqui Antes que a gente Morra Porque a gente tem tempo né A gente tem tempo Vamos apertar aqui Vamos ver as nossas missões aqui Beleza 27% aí ó De 30 barcos Toma bem ó Pensei que Opa Lancha aí 40% Eu não vi galera Depois eu vou Passar o vídeo aí No pause aí Pra poder ver Quais são esses Humanos aí galera Pra gente ver Qual Que a gente vai poder pegar aqui Galera Como é que eu passo pro outro lado Caraca O mapa tá pequeno pra gente hein galera Olha isso Caralho Deu uma volta O mapa todo cara Que isso Vamos lá Vamos de novo aí por cima Vamos por cima de novo Ver se a gente consegue pegar os barcos aí Que eu quero completar a parada aí Aquele bagulho ali de cortador ali Que eu não sei o que que é galera Deixa no comentário de vocês aí O que que vocês acham que é aí Tô morrendo aqui porque Aqui em cima Não tem vida aqui Pra gente Sapecar né Tem pouquinha coisa Beleza Show Pegou um tubarãozão ali Beleza Show Isso aí galera Isso aí ó Sobe aí ó Não tem ó Não tem nada pra gente comer aqui ó Vamos passar aqui de novo Aqui ó Aquela parada ali né galera Aí isso Isso aí ó Desce aí Pega as comidinhas aí E vamos ver se a gente consegue o barco né Passei direto Passei direto Rapaz ele tá morrendo muito de fome Cara Que isso Vamos lá Desce aí Desce aí E ainda estamos fizendo um ponto pra caramba Cara Nem acredito nisso Vamos até o final lá né galera Às vezes a gente consegue Ah Peguei um cara ali Acho que Que eu Tava com máscara de tubarão ali hein galera Sei não Se eu morrer pra esse peixinho aqui Eu vou pirar hein galera Se eu morrer pra esse peixinho aqui Eu vou pirar É Pega aí o mergulhador aí Beleza Show Show de bola Vamos lá Pegamos outro mergulhador ali Cara Que peixe do capeta malandro Porra Fica agarrado ali na gente Não solta Pegamos outro mergulhador ali Vamos lá Será que tem esse mergulhador aqui galera Beleza 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 Nosso Aí Pega outro barco aí galera Pega outro barco aí Show Vamos lá Vamos por cima aqui Vamos ver Pegamos tudo aqui ó Tem outro barco aqui galera Ih passei direto Que mentira Vamos lá De novo direto Ah Eita de caô Olha lá Que porra daquele humano ali Tá com cabeça de Tá com cabeça de peixe Não sei hein galera Vamos ver aqui Nossa missão aqui Vamos ver nossa missão 33% do barco 40% Pegamos ninguém ali Pegamos ninguém ali Beleza Vamos que vamos Vamos lá Pegamos A parada de novo ali Show Explos Aqui Não tem essa Caraca moleque Porra Tá agarrando aqui A parada aqui Que tá me irritando Tá me irritando Vamos lá Pega tudo aí Show Tudo douradinho Tudo douradinho Ah não Não queria isso Não queria voar aqui galera Não queria voar Pega o megalodon aí Show Eu só quero focar No meu objetivo aqui Pegamos outro barco aqui galera Outro barco Vamos por cima aqui ó Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que fazer isso galera Não tem barco no fundo Vamos lá Beleza Show de bola Pegamos aqui ó Pegamos o jet ski Cadê? Caraca Que mentira Tá passando direto pelos barcos ó Agora peguei ele Beleza Agora peguei ele Vamos lá Ih Moleque Agora Moleque Show Show de bola A missão tá sendo cumprida Peguei a mãe aqui Do esquema aí ó Vamos por cima aqui ó Outro barco aqui galera Que isso hein Tom sininho Ah não Ah não Helicóptero não Explode ele Hehehe Moleque Show Show Cadê? Vamos lá Vamos pegar tudo que tem direito aqui ó Beleza Show Deixei um otário pra trás ó lá Não sei se Tem alguma coisa a ver né galera Não sei se tem alguma coisa a ver Cadê? Pega esse otário aí Pegamos esse otário aí Não sei Outro barco aqui galera Outro barco aqui Desce aqui ó Beleza Show Vamos lá Vamos pegar tudo aqui Pegamos outro mergulhador aqui Tomara que tenha alguma coisa a ver com Com o nosso objetivo aí hein galera Vamos lá Sobe aqui ó Pega essas paradas todinhas aqui Isso garoto Pega outro mergulhador ali Aqui estamos presos aqui galera Estamos presos aqui ó Vamos lá Pega ele aí ó Hum Tinha que pegar Tinha que ser pra cá Mas não deu Vamos lá Vamos descer aqui Pega esses tubarões Martela aqui galera Vamos ver nosso objetivo aqui Vamos ver ó Cortador de cortadores galera Que desgraça é essa Vamos lá O de barco tá O de barco tá 53% O homem não sei o que lá Tá 40% Não pegamos mais nenhum galera Não pegamos mais nenhum Foi a brilhura aí Beleza Show Sapeca geral Sapeca geral Vamos lá Caraca Pega a baleia Pega a baleia Pega a baleia Pega a baleia Ah moleque Pegamos a baleia galera Que show Que show Pega o submarino Beleza Vamos lá galera Vamos por objetivo É pegar os barcos Vamos lá Vamos por objetivo Pegar os barcos Vamos lá Show Pegar os barcos Pegar os humanos aí Os cortadores Não sei que porcaria é essa Os cortadores Vamos passar aqui por baixo Aqui que Essa parada aqui Tá trazendo a gente Vamos lá Isso Beleza Show Tá morrendo Mas a gente vai A gente vai na raça aqui Porque aqui é tudo nosso Quem manda aqui somos nós Beleza Beleza Show Desce aqui Pega a parada ali Só pra ver se tem barco Quero pegar barco galera Quero pegar barco Porque Caraca Vamos lá Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morri galera Mas vamos gastar gema aqui Vamos gastar gema aqui Aqui a gente é insanidade galera Aqui a gente é insanidade Beleza Show de bola Já passamos aqui Ah não Isso não Isso não Eu quero cair aqui Beleza Vamos ver se a gente pegou Alguma coisa aqui Vamos lá Isso Aí sim Ih moleque Que lindo Cadê os barcos Pro papai Aqui Olha o outro barco aqui Galera Olha o outro barco aqui Beleza Show Vamos lá Vamos subir aqui Boa Que é isso aqui Ih rapaz Essa parada ali Não tinha visto não Galera Aquela parada ali Eu nunca tinha visto Vamos lá Passa pro lado de lá Pega aí galera Morri de novo Galera Acho que o objetivo Eu não consegui não Galera Acho que eu não consegui Esse objetivo não Tá muito complicado aí Porra O bichinho tem vida Porra Vida de neném Porra Morre muito rápido Vem que vocês falaram Mas eu tinha que comprar ele Como é que eu ia passar Pros outros tubarões Se eu não compro ele Não tinha como Não tinha como Infelizmente não tinha como Eu tinha que comprar ele Aí Quem mandou Pega lá Destrói Pelo menos ele tá destruindo Caramba direto no barco aqui Galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa missão aqui 7% Caraca 60% no barco 40% no devorador ali Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Beleza Vamos que vamos Que febre de ouro aqui É tudo nosso Febre de ouro é tudo nosso Beleza Rapaz Que que ele tá indo Ah não Aí me irrita essa parada Me irrita que Eu quero ver se eu pego os barcos aqui Galera Pegou mais dois aqui Show de bola Eu já pego aquele ali também Pega o cara do jet ski aí Beleza Show Vai que se embora Vai que se embora galera Vamos Até o final aqui Que caraca A vida vai embora igual água Galera Morri de novo Não tem jeito Morri de novo Não tem jeito Vamos gastar da geminha aqui Vamos ver aqui galera Vamos ver 67% Cara Parada de barco Pô Tá sinistro Tá sinistro Vamos descer aqui Beleza Show Vamos ver que a gente consegue alguma coisa Pelo menos uma missão aqui A gente tem que cumprir né cara Vamos lá Vamos lá Desce aí Beleza Pega as paradas todinhas aí Aqui é tudo nosso Galera Aqui é tudo nosso Pô Sem fazer a parada direitinho Nós estamos fazendo Uma quantidade legal de pontuação Galera Imagina se Explode tudo aí Tô morrendo aqui Por que que a gente tá morrendo Mas ele tá comendo um montão de coisa aqui Tá agarrado na gente Cara Que desgraça de bicho Tinha que tirar essa porra do jogo Essa porra tá me irritando Tá me irritando Legal Vamos lá Vamos morrer aqui Galera Vamos morrer aqui É Ah lá o palhaço Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Beleza show Show Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Agora Show de bola Show de bola Vamos até o final Depois a gente volta Para pegar aquele Aquele cabeça de tubarão Aquele vacilão Aquele vacilão A cabeça de tubarão Isso Isso aí Beleza Toda hora Meu Deus Tá desgarrando Ali na parada Ali galera Quando eu quero Essa porcaria Essa porcaria Não vem Quando eu não quero Porra Brincadeira Brincadeira Olha isso Quase morrendo Aí ó Ah galera Não vai dar Não vai dar Depois eu vou fazer A emissão Com calma Aí Entendeu Porque aqui no vídeo Aqui eu vou gastar Muita gema Aqui E tá morrendo Muito aqui Pegar um barco Aqui ó Tá complicado Tá carne de pescoço Galera Tá carne de pescoço Achar os objetivos Todinho aqui Mas vamos que vamos Vamos lá Que a gente não desiste Não galera A gente não desiste Não Vamos ver se a gente consegue Pegar outro barco Aqui galera Vamos ver ó Vamos por cima mesmo Vamos com tudo Pelo menos uma missão Eu queria cumprir com vocês Aqui mas tá difícil Outro barco galera Outro barco Vamos lá Outro barco galera Aí sim Assim eu vou embora Não Pera aí Pera aí Deixa eu ver a missão aqui Vamos ver do barco 83 galera 83 Temos que ter Opa que parada Era aquela ali Caraca Era aquela lua Vamos lá Sobe aí ó Beleza não deu Caraca a vida dele Como vai embora galera Ó Hi 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 Moleque Rápido 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 Ainda bem que vem a febre de ouro Galera Vem a febre de ouro Sobe Caraca Olha isso Cara porra Tá bugado Essa desgraça aqui Cara Tá bugado Só pode Isso aí Vai Vai que aqui é tudo nosso Outro barco Beleza Se a gente pega aquele cara ali Consegue passar para aquele lado ali Beleza Show Eu acho que tem outro barco aqui Galera Eu acho que tem outro barco aqui Tem um aqui ó Tem um aqui Vamos cair nele Caímos Show de bola galera Show Volta aqui ó Beleza Cadê Vamos subir aqui ó Pega ele Pega ele Vamos descer aqui galera Vamos descer aqui O que é isso aqui Eu vi um bicho gigante aqui Peguei Já massacrei Moleque Vamos lá Vamos lá Vamos por baixo aqui Que a gente pega o Ih rapaz Não deu não Não deu não Vamos ver aqui Vamos ver aqui No mapa Tão piscando ali Porque a gente tá morrendo galera Tão piscando porque a gente tá morrendo Vamos 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 voltar aqui Beleza Que merda é essa cara Que merda é essa Morri galera Morri de novo Não mas vou buscar esse objetivo aqui cara Nem que eu tenho que gastar todas as gemas aqui Eu vou buscar essa desgraça junto com vocês Cara Eu vou buscar Na moral Eu vou buscar Vamos voltar tudo Só falta alguns Beleza Caraca Que porcaria aquela ali Rapaz Que isso Pegou Vem do céu Que tubarão aquilo ali galera Deixa no comentário de vocês aí Valeu Olha a vida indo embora galera Não vou conseguir não Não vou conseguir o objetivo não Tá muito apelão o jogo Tá muito apelão mesmo o jogo Cara Na moral Na moral Tentei aqui Mas não deu Pô O objetivo tinha que ser É Cumulativo né galera Pô Olha aí Essa vida indo embora Vou morrer aqui A foquinha vai matar a gente Beleza Show Pega ela Vai Vai Pega essa Sem direito ali galera Vambora Vambora filha Vambora Galera Morri Vou encerrar o vídeo aqui Tô boladão Infelizmente Não deu Não deu nem pra gente Colocar mais gemas ali Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui